Fala galera, tranquilo? Beleza? É o Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver um mini PC muito interessante. A gente já chegou a ver aqui no canal alguns mini PCs gamers que tem uma performance bruta. E nesse vídeo de hoje a gente vai ver um que eu recebi aqui que tem alguns nuances, umas diferenças. Parte da construção interna até o carregador que tá junto aqui. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar desse aqui, galera. O mini PC gamer. Vou chamar de gamer também. É um mini PC, que é o Northlink N600. Tá aqui dentro dessa caixinha branca bonitinha aqui. Nada a ver. E olha o que a gente tem aqui dentro. É o Ryzen 9 5900HX. É oito núcleos de 16 threads. Aqui ó, PCzão. Aqui tem três slots de armazenamento pra colocar SSD aqui. São duas portas M.2 e mais uma porta SATA pra HD ou SSD de 2.5 polegadas. Imagina, cara. Tudo aqui no bichinho aqui. Suporte pra 64 GB de RAM DDR4. É o mini monstrinho. Então se gostar não esquece. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se junta aqui a nossa atualidade da informática. E é isso aí. Vamos lá que eu tô curioso, cara. Então galera, olha aí. É ele. É o Northlink. Tem nada de muita coisa, ó. É mini PC. Isso. Vou puxar aqui, ó. Vou deixar aqui a gravidade e faço o trabalho dela. Abriu. Proteção. Aqui tá o bonitão. Deixa ele aqui escondidinho. Na caixa mais proteção. Na caixa mais proteção. Mais proteção. Alguns outros detalhezinhos. Equipamentos. Aqui é o cabo pra colocar um SSD SATA. 2.5 polegadas. Ele vem fora aqui. Mas ele já tem aqui o suporte. Chega só encaixar lá dentro. Quando a gente for fazer o upgrade. E não vamos ver, né? O que mais tem aqui? Ah, uma ponteira. De adaptação pro carregador dele. Um conjunto de parafusos. Isso aqui pra prender SSD no interior dele. Se a gente for colocar um SSD SATA. Aqui tem mais parafusos. É um conjunto de parafusos pra uso. Aqui tem mais um suportezinho. Pra gente colocar atrás da TV, se quiser. Como é um mini PC. A ideia é que a gente coloque e use o padrão VESA. Aqui pra fixar atrás de um monitor. Atrás de uma TV. E fazer a TV virar um Huawei One. Ou o monitor virar um Huawei One. E aí vai ter um PC bruto atrás ali conectado. Que que mais? Que que mais tem aí, bicho? Aqui tem um adesivo de proteção. Pra colocar um SSD SATA. 2.5 polegadas. Ou seja talvez uma... É, é um adesivo. Talvez pra dar um isolamento em alguma parte. E mais um saquinho bonitinho aqui ó. Pã, 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 pã. O que que tem aqui? Aqui tem o carregador galera. Isso aqui é uma variante. É um dos destaques do Northlink N600. Que é ele chegar com esse carregador aqui. Que é de nitreto de galho. A gente já tem alguns vídeos no canal falando dessa categoria. Esse tipo de carregador. Que tem algumas vantagens em relação a carregadores convencionais. O material, esse nitreto de galho. Permite altas tensões de trabalho. E trabalha de forma mais eficiente. E contribui pra conseguir reduzir o tamanho do carregador. Por exemplo, esse carregador aqui. Trabalha de 100 a 240 volts. Beleza. E ele consegue fornecer 19 volts de tensão. A 6,32 amperes de corrente. Isso aí vai dar quanto faz as contas aí? Vou pegar o celular né. Que eu sou burro. Dá 120 watts de potência. Carregadorzinho ó. Ele é pouco maior que um carregador de celular. Honestamente. Aqui a gente tem o conector DC Jack. Meio padrão de notebooks. E mini PCs como o N600. O cabo aqui é muito largo. Acabamento muito bom. Aqui pra usar ó. Tem uma borracha de contenção vou dizer. Pra não romper. E aqui tem a ponteirinha dobrável. Pra mim usar no padrão de dois pinos achatados. Se eu não quero usar assim. Eu tenho essa ponteira de adaptação aqui. Pra gente usar com o nosso padrão aqui. Não é o de três pinos é o de dois ainda. Show né. Então beleza. Carregador a gente já viu. Vem bem condicionado tudo aqui né. Muito bem protegido. E aqui tá o bonitão galera. Tchum tchum tchum. Esse é o tal do Northlink N600. Aqui já tá dando o grito aqui do que que tem dentro. AMD Radeon. Que é a placa de vídeo. Que a gente tem aqui dentro também. É. Tem placa de vídeo. Que é uma placa de vídeo integrada. Junto ao Ryzen 9. Tem aqui o adesivozinho. É um adesivo de controle pro pessoal lá. Provavelmente enviar. Né. Quando vende. Já sabe qual processador tem dentro. Aqui a gente tem o Ryzen 9 5900HX. E aqui dentro junto com esse Ryzen. Tem uma Vega 8. De oito unidades computacionais. E essa Vega 8 roda aqui a 2100MHz. De frequência. Então é um vídeo integrado poderoso. Não é referência pra jogos. Não é o supra-sumo pra gameplay. Mas pra ser um vídeo integrado faz muita coisa tá. Vou tirar aqui uma proteçãozinha que tem aqui em cima. Tá meio arranhada essa película aqui. Aí. Tá. Zero bala. É um espelho. Material texturizado. Parece que tem uma trama. É um trançado. Essa cor azul. Meio verde. Marinho. Meio mistura. Vou tirar esse adesivo do Ryzen 9 aqui também. Se eu conseguir. Capaz. Aqui. Fica a cola. Capaz. Então tá aí bonitão galera. Consegui tirar. Já limpei aqui também. Meca que eu tinha feito. Tinha ficado um pouquinho de cola. Olhando a questão estrutural né. A gente tem algumas entradas de ar. Na verdade a entrada de ar a gente tem na parte de baixo. Tem o fã centralizado aqui. Rotacionando e puxando o ar por baixo. A gente tem esses pezinhos aqui de borracha. Que dão aderência na mesa. Eles tem uns 4 milímetros de altura. Que dá esse vão. Entre a mesa e a carcaça do mini PC. Nas laterais aqui também a gente tem saída de ar. Essa lateral aqui eu sei. Realmente que é uma saída de ar. Porque tem a ponteira do dissipador aqui. A saída do fã. Essa outra lateral pode servir como entrada também. Mas abrindo ele a gente vai descobrir um pouco melhor. Já nos outros lados. Eu vou ver que ele é bem quadradinho mesmo. Bem bonitinho. Ocupa muito pouco espaço em cima da mesa. Parece um Android TV Box isso aqui. Mas com uma performance absurda né. Bem na parte frontal aqui galera. A gente tem o botão power. Tem um outro buraquinho aqui que é o ledzinho. De funcionamento. Quando eu ligo ele fica piscando. 2 USBs 3.2 geração 2. De 10 gigabits por segundo de velocidade. 1 USB tipo C. E esse USB-C aqui tem capacidade para rodar vídeo também. Dá para colocar um monitor através disso aqui. Essa porta consegue ter o suporte para uma tela 4K 60 Hz. 60 Hz de atualização. Então é bacana isso aqui né. Ela também consegue passar uma potência de 15 watts de carregamento. Se eu quiser conectar algum celular. Algum dispositivo para fazer uma carga aqui nela. Em 15 watts num USB aqui é bacana né. Dá uma carga legal no celular. Olhando aqui na parte de trás. A gente tem duas portas RJ45 para rede cabeada. Uma delas tem o suporte para velocidade de 2.5 gigabits. Para colocar uma internet de 2.500 megas. Falando do jeito popular. Uma outra porta gigabit para 1000 megabits por segundo de velocidade. Tem um conector P2 para fone de ouvido. Um conector DisplayPort para vídeo externo. Monitor. Um HDMI para outro monitor. E quatro USBs 2.0. Já mais convencional. E por fim, conector DC Jack para alimentação principal. Que vem do carregador do tipo GAM. Que a gente já chegou a dar uma olhadinha aí. Então no total aqui, mesmo pelo tamanho dele. Cara, não perde para conectores em uma placa mãe de um PC de tamanho normal. Um PC desktop né. Só se for montar um PC com uma placa mãe high-end. Um chipset high-end. Que a gente vai começar a ver um PC de mesa com mais portas que isso aqui. Porque se for já uma placa mãe mais simples de entrada. Ou uma intermediária. Na verdade a gente vai ter o mesmo tanto de porta quase. Claro que contando essa parte de trás mais aqui na frente né. Mas no total já dá ó. Seis USBs. De formato A. USB-A. Mais um USB-C na frente. Que dá para colocar um monitor. Mais duas portas para colocar vídeo. Então dá para usar três monitores aqui nesse bichinho aqui ó. E mais duas conexões para a rede. Show demais né. Vamos lá conferidinha dentro aqui galera. Vamos lá. Então galera, para abrir ó. A gente tem aqui primeiro na parte de trás. Tem dois parafusinhos aqui. A gente tem que começar soltando eles. Não é nada difícil. A chavezinha está melhor. Essa aqui eu acho que já vai rolar. Aqui eu tenho que dar meio que uma pauladinha. Ou se não. Eu pego. Coloco nesse buraquinho do parafuso. Eu dou uma forçadinha para o alto aqui. Daí eu pego. No suporte que o parafuso estava preso. E eu dou uma erudinha. Se não é meio difícil. De tu pegar com o dedo ali. Dá para pegar uma espatulazinha meio fina. Ou se não com a unha mesmo. Eu cortei a unha esses dias. Esses dias não. Ontem. Vai ficar um pouco mais difícil. Aí. Olha. Está soltando aqui. Isso aí mesmo. Essa parada aí mesmo. Vou puxando. Aí. Agora desnuca aqui para cima. Está aí. Bonitão. Essa parte de cima é um acrílico. Aí a gente tem já grudado nesse acrílico. Uma parte toda de metal. Um alumínio. Uma chapa aqui. Essa chapa aqui que tem o suporte para a gente prender. Aqui. Um SSD 2.5 polegadas. Ou HD. Então fica aqui na tampa. E ocupando esse espaço interno aqui. E aí a gente vai conectar esse cabinho aqui. Que vai ficar preso no SSD ou HD. E aí. Esse cabinho. Vai ficar preso aqui. Aqui. E a alimentação também. Aqui. Olha lá. Vai ficar meio assim. Para usar. Certo? Nessa parte de cima a gente já pode ver também. Que a gente tem as antenas da conexão sem fio de internet. Wireless. Wi-Fi. A gente tem tecnologia Wi-Fi 6 aqui. Para melhorar o alcance. Vou deixar aqui no cantinho. Desconectei as antenas. O cabo da antena. A gente já consegue ver aqui. O SSD dessa versão que eu recebi. Tem várias versões no site para comprar o N600. A gente pode comprar só o case. A placa mãe. Já com o Ryzen junto. E os slots todos livres. Ela vai vir só a placa de rede aqui. E daí memória RAM bota o que tu quiser. Assim como o SSD também. Eu recebi aqui uma versão que tem SSD de 512 GB. Sobre memória RAM. Deixa eu até conferir aqui. Vamos ver se tem no adesivo. Essa memória RAM aqui que eu recebi. Ela tem chips SK Hynix. São de 16 GB. Olha aí. São DDR4. Frequência é provavelmente 2666 MHz. Mas é um módulo de 16 GB aqui. Deixa eu ver se é um módulo mesmo. Se é o kit né. Porque se não. Se for um módulo. Eu recebi a versão de 32 GB. Imagina 32 GB num bichinho desse. Né. Provavelmente é isso. São 32 GB aqui. De memória DDR4 2666 MHz galera. É muita coisa né. Agora alguns poréns. A gente pode colocar a memória aqui. LP DDR4. Que é a versão de mais baixo consumo de energia. E mais atual. De memória sold in DDR4. Tá. Então dá pra botar LP DDR4. De frequência de até 4266 MHz. O que já me daria bem mais performance. Do que esses módulos que chegaram aqui. Então assim. A gente vai dar uma olhadinha em games. Vai testar esse PC. Com esses módulos que chegaram. Só que. O que a gente vai ver aqui. Eu posso ainda melhorar a performance. Colocando memórias mais rápidas. Esse slot M2 aqui. Pra colocar SSD NVMe. A gente vai ter o PC Express 3.0. 4 linhas. O que faz a gente poder colocar os SSDs NVMe de até 4.000. Teoricamente 4.000 MB por segundo. Mas na prática dá pra colocar os que tem 3.500. 3.800 MB por segundo no máximo. Que também é bom. Bom valor. Eu vou tirar. Não precisava nem tirar desse SSD aí. Mas deixa assim. Melhor até pra gente ver. Eu vou tirar agora a placa mãe mesmo. Vou terminar de desparafusar aqui. Vou desconectar esse plugzinho aqui. Que é o da pilha Mills. Vou dar uma desconfigurada no coitado. Vou usar uma pinçazinha aqui pra me ajudar. Aí. Ó galera. Puxa pra um lado. E tá feito. Carcaça inteiriça. Show né? Bem bacana. Tudo alumínio aqui cara. Já ajuda na refrigeração dele. E daí então aqui a gente consegue ver o geral né. A gente tava vendo essa parte de cima aqui. Agora vira. A gente vê mais o slot M2 aqui. Mais uma opção de expansão de armazenamento. Como eu já tinha falado. E aqui já dá pra ver também. A parte de refrigeração ativa. Esse fan aqui. O fan blower. Puxa o ar na parte de baixo. Faz rodar aqui na... Esse... Vou chamar de caracol aqui também. O casco do fan. Tá em contato com a base de dissipação. Tá em contato com o processador. E vai refrigerando. A gente pode ver aqui que esses dissipadores. As aletas aqui são todas de cobre. O que ajuda também. Porque o cobre é melhor condutor térmico. Do que o alumínio. E até dá uma possibilidade de botar o metal líquido. Se quiser aqui também. Como tá usando o cobre. Lembrando que o alumínio. Com metal líquido. Não dá certo. Ele se corrói com o tempo. Já o cobre não sofre. Essa corrosão. Essa degradação. Em conjunto com o metal líquido. Então é show né. Vou tirar esse aqui fora. Deixa eu ver. Tá. Parece que eu preciso soltar o fan primeiro. Pra daí conseguir soltar o outro. Vamos ver se é isso mesmo. É vou tirar só o fan aqui mesmo. Ah tá. Entendi. Tem dois hitpipes aqui. Ajuda a melhorar o sistema de dissipação passiva. E o Rising Note tá aqui embaixo bonitinho. Ele tá preso em três pontos de fixação. O dissipador. É dois parafusos aqui. E um aqui. É um triângulo. Aí esses hitpipes. Eles fazem isso aqui ó. Tem um pan. Fica um T. Assim. Eles vêm assim. Vem aqui do meio. Um pra cá. E o outro pra cá. A gente consegue ver isso. Olhando aqui ó. Tão vendo aqui? Eles vêm lá do meio. Onde a gente viu. E eles dão uma curvada. Pra cada lado. Show né? Então vamos remontar isso aqui tudo galera. E vamos passar pra dar o Power On aqui. E vamos testar né? Tô curioso. Vamos ver. Qual que vai ser. Aí galera. Bonitão. N600 aqui. Conectado em operação. Coloquei aqui um conjunto de teclado e mouse sem fio. Em cima do mousepad bonitão. Não fume RAM. Que é a patrocinadora do canal que faz. A Rise Mode. Tem um watercooler, CPU cooler, gabinete gamer, fã RGB pra gabinete gamer, cadeira gamer, suporte de headset, memória SSD, fonte de alimentação, vários itens pra hardware informática pra te dar o up no teu PC gamer hein. Então aproveita aí galera. Cara, usa o cupom desconto e me dá uma informática que dá 5% de desconto em todo o site da Rise Mode. Fechou? Acesse o link aqui embaixo na descrição e aproveita. Então iniciei aqui. Tô com o monitor aqui rodando bonitão. Tô fazendo download de alguns jogos aqui galera. Pra gente poder brincar né. Enquanto o download tá sendo feito. Eu já fiz um teste de benchmark no CPU-Z. Pra gente ver essa pontuação do Ryzen 9. Batendo multi-thread de 5.290 pontos. Olha só essa pontuação aqui dentro hein galera. Pô. É uma performance bruta. E a performance single-thread não fica pra trás. É uma das melhores também. 622 pontos. Aproveitar e fazer um teste pra ver como que o sistema de arrefecimento dele, o fã aqui, refrigera. Eu vou fazer um teste de estresse no processador. Usando esse conjunto de instruções AVX. O software é PowerMax. Esse programinha aqui são dos mesmos desenvolvedores do CPU-Z. E também do CPU-ID HW Monitor. Então eu vou colocar um start aqui. Pra dar o estresse de 5 minutos no processador. E aqui a gente já consegue ver no HW Monitor. As estatísticas do sistema. Por exemplo, as informações de temperatura do Ryzen 9. Tá rodando teste de estresse agora. Utilização do processador ó. Todos os núcleos a 100%. O clock desses núcleos tá bem variável. Chegaram a bater um turbo de 4.5, 4.6 GHz. Mas agora estão em 3, 2.9, 3.2 GHz. Vai dando uma oscilada. A gente tá recebendo 70, 80 amperes de corrente no processador. Tensão aqui de 0,8, 0,9 volts. É 819 milivolts. E isso tá resultando aqui ó. Num consumo de 35 watts. Chegou a dar um pico de 40 watts de consumo. O TDP máximo desse processador é de 45 watts. Não é de consumir muito. E isso tá dando essa temperatura aqui no momento ó galera. 75 graus Celsius. Chegou a bater uma máxima de 80, quase 81 graus Celsius. O que é ok. Ainda mais pra um processador mobile que tem os limites de temperatura lá pros 100 graus Celsius. Não vejo problema nenhum. O teste de estresse tá em 32%. Vou abrir aqui o gerenciador de tarefas pra gente ver aqui também ó. Os núcleos do processador tão em alto uso. E é isso. O pau tá quebrando aqui. O teste de estresse terminou galera. Nossa temperatura máxima obtida foi 91,4 graus Celsius. É bicho. Isso em 5 minutos de teste de estresse com o processador rodando a 100%. A corrente máxima que chegou a bater foi 106 amperes. E o consumo máximo de 40,6 watts. Pra mim tá ok. Ainda mais nesse corpinho aqui. Bacana. Vamos lá pra gameplay. Aí galera. Vamos começar com o CSGO. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou fazer um teste aqui em um jogo mais leve. No caso aqui CSGO e depois um jogo mais pesado. Beleza? Dois games online aí meio mata-mata. Pra ver como é que vai ser. Tá aqui embaixo ó. O N600. Tá só ele aqui. Sozinho. De boa. Ah vou de AK. Eee. Oh no. Pra ver como é que vai ser o FPS. A gente tá rodando o game. Pô deixa eu até conferir aqui cara. Qual que é a resolução. Porque esse monitor aqui tem a resolução maior. Ixi Maria. Tô rodando a 2.5K. Não, não, não. Eu quero rodar em Full HD. Aqui. Aí. Vamos rodar ele em Full HD tá. Que é um vídeo integrado né. Não posso tá botando um peso tão nesse tanto assim. Oh iaiai. Vamos lá então. Eu vou pegar as armas automáticas. Hehehehehehehehehe. Boa aí. Olha eu tô tendo aqui 120, 130 FPS tá. Tome. 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 Vai bota a vacina. Bota a vacina. Hum. Tô meia bom demais. Ai ai ai. Meu eu fico 140, 130 FPS. Vai pra um 120. Mas tá indo bem. Boa aí. Aí é. Covardia. Aí eu vou ter que ir só de AK mesmo. E aí. E aí. Não tem como. Bate um 100 FPS também que cheguei a ver. E aí. é tudo bote não é tudo bote não rapaz é galera se a segunda bacana aqui a rotação de fã tá tranquila não tá igualando ele boa show de bola vamos lá para alguém aí galera agora a gente tá aqui com o povo de eu tô rodando o jogo em fuga de qualidade gráfica muito baixa que eu quero na manha queria marciando aqui esse vídeo integrado então a gente tá aqui muito baixo fuga de vc que tá desligado quanto mais fps rolar melhor vou ajetar aqui não tá coisa muito bonita de se ver tá dando 104 fps agora bem a gente tem muita memória RAM aqui no PC tem 32 GB tá usando 10 GB agora tem duas divisões aqui de estatística de memória um é memória RAM e outra memória de vídeo só que também é memória RAM nesse caso então se eu somar uma com a outra tá dando 11,7 11,8 GB de uso então tá usando menos da metade de memória de memória RAM que tem no PC o Ryzen 9 tá tendo 24% de uso belezinha a Vega 8 integrada tá usando 97% é agora subir o clock dela lá 2100 megahertz a parte de placa de vídeo tá já dando uma tá dando uma usada galera já dando uma usada não sei se eu vou conseguir aumentar muito a qualidade gráfica e manter um FPS legal pega 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 equipamento básico aqui tá legal tá dando 84 FPS vou começar a contar média ela tem o bomba tem o bala tem uma porrada e foguete maluca é bravo um porcentou os comenta e uma FPS olha só vídeo integrado rodando PUBG alguma coisa que eu não imaginava hein botar a primeira visão ó essa casa aqui ao menos tem dois e tá ruim de achar coisa hein galera ó tô com uma média de 79 FPS tá bom demais lembrando que é um vídeo integrado o que susto caramba esse nenenzinho aqui esse buraco é cagão pensando ué que tem um cara sentado me esperando aqui só me tirando para doido não não importa sei que não tem arma cara só na pistola o opa fala enfim a bicicleta tá de brincadeira comigo essa é a novidade para mim cara que doido cara legal tá galera como a gente tá tendo aqui 80 FPS eu vou mudar aqui para um fogo adebaixo para ficar um pouquinho mais bonito esse jogo tá e a gente vê como é que fica aí mas assim acho que tá fazendo muito bem por ser um vídeo integrado que o tamanho de um PCzinho desse rodando PUBG é de se admirar agora a gente tá rodando aqui em fogo adebaixo ó caiu nossa nossa FPS para 60 61 tá agora vamos ver enquanto me movimento se a gente vai lá para 50 40 como que vai ser ó aqui eu tive 54 FPS a GPU tem 99 por cento de uso a parte de processador tá em 23 28 por cento de uso tá bem tranquilo temperaturas 68 graus na parte de CPU e 67 graus na GPU tá belezinha também não tá fazendo tudo feio e fogo adendo baixo com o vídeo integrado não tem mais o que exigir aqui tá oito aí que dá um estouro aqui perto é que ela é mais 56 um por cento ou em 39 FPS não acaba baixando tanto assim da nossa média negócio continua estável aqui para ver se eu não enxergo ninguém correndo nenhum maluco mas o que o maluco a vai correr agora vai ser eu acelera acelera muito e imagino que esteja me atirando na linha na frente da casa olá aqui ó Ah, vagabundo! Ah, é sim, rapá! Quem mais? Bora dar mais um! Com certeza é bote, mas não tô nem aí. Feou demais, né, galera? A média ficou em 55, 1% do logo manteve em 39 e acho que tá até bacana. Lembrando que a gente pode ainda melhorar a performance com memórias mais rápidas. E dá pra dar uma boa melhorada ainda. Ah, achei muito legal. Então, galera, esse foi o Noflink N600 Mini PC. E dá pra se divertir, né? Pra quem gostou do que viu aqui e quiser adquirir um Noflink N600 como esse aqui do vídeo, achou interessante todo esse tamanho de performance aqui. Acesse o link aqui embaixo na descrição e vai estar encaminhando vocês pra adquirir um Noflink. Existem outras variantes com outros processadores. Outras versões de Ryzen um pouco inferiores, mais fracas. Tem versão com variante de quantidade de memória RAM e SSD. 256 GB, 512, 1 TB. Ou memória RAM 16 GB, 8, 32 GB. Ou sem nenhum dos dois. Tu acha que consegue fazer uma relação mais barata, mais em conta? Tu mesmo comprando o SSD e memória RAM, aí compra só o Noflink em si, com o processador e o projeto aqui. Então acessa o link aqui embaixo na descrição e confere aí. No mais, é isso aí pro vídeo de hoje, galera. Muito obrigado pela Força de Sempre. Um grande abraço. Ó, se inscreve aí, se junta aqui nessa turma, tá? Tá todo dia assistindo vídeo e ainda não se inscreve. Faz o favor aí. Muito obrigado pela Força de Sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.